Chegou, tô indo lá na portaria pegar, parece que a caixa é bem grande, eu nem sei o que fazer. Se eu monto ali perto da portaria mesmo, ou se eu tento levar ela pra minha vaga de garagem, vamos ver. Tá aí ó, a caixa, deixaram ali na portaria, é pesada hein, eu tô com uma mão só aqui, essa aqui deve pesar no mínimo uns 30 quilos, e eu vou montar ela aqui mesmo. Olha aqui ó, é bem pesado. Tá lá então, recebida, agora espera aí que eu vou lá pegar as chaves e vou acompanhar o vídeo do YouTube, que tem um vídeo específico pra montagem dessa scooter, vou chamar a Luana também né, pra ver se ela quer me ajudar. As chaves que eu digo são as chaves de fenda, essas coisas, não as chaves da motinha, porque já tá lá dentro da caixa. Alguns momentos depois... Bom, ele foi me chamar, porque é claro que ia sobrar pra mim, pra montar isso aqui né. Claro que não né, a Luana se acha demais, já tá se achando. Você é o bichão mesmo hein doido. Tô brincando, tô brincando. Então a ideia aqui é mostrar desde o começo mesmo, o unboxing, que é tirar da caixa né, e pra montar, pelo que eu vi no vídeo, você vai precisar de uma tesoura ou estilete, uma chave de fenda, uma chave de boca, que eu não sei exatamente qual o tamanho ainda, e uma chave Allen, que eu também não sei exatamente qual o tamanho. Mas o videozinho aí, que vai tá na descrição, explica tudo direitinho, a bike vem 95% montada. Cestinha pra carregar a loja, só que não, até parece que ela vai caber aí né. Cabe nem a orelha dela aí. Tem tudo embaladinho certinho. Tirar o plástico bolho, ó isso aqui ó, é bom pra quem tem estresse, pra descarregar aqui no plástico bolho. Aí, eu escolhi a cor preta, tinha lá vermelha, amarela, azul e champanhe. Eu escolhi a preta, que eu acho que é uma cor mais neutra né, concorda? É claro. Sim, com certeza, é mais fácil de revender depois. Aí, separadinha. O banco. O banco, carregador. A garupinha. A garupinha. Ah, isso aqui é pra pôr a cestinha, ótimo. Agora aqui você que vai ter que tirar. Mas peraí, antes de continuar, deixa eu falar o modelo dela né. Ah tá. Enquanto eu tiro aqui, eu vou falando. O modelo dela, o nome é Happy Beans, a marca. É da China, provavelmente. Será que significa feijão feliz? Deve ser. Ela tem 350 watts de potência, que é o que é autorizado atualmente pela legislação né. De 351 watts pra cima, já precisa ter carta e emplacar. Peraí. Tá precisando fazer mais umas musculaçãozinhas hein. Não, não é que... Vamos virar de lado, vamos virar a caixa de lado aqui ó. Até agora você vai puxando ela. É. Vou colocar aí na tela as especificações certinhas, mas aqui eu acho que ela tem uns 50 quilos. Ou menos um pouco. Vamos ajudar com o pé aqui. Ó, é uma motinha mesmo. Ela tem mais cara de motinha do que que vai... Parece do... Debilhoyd. Debilhoyd, pra oeste, pra oeste. Olha. Dá pra pegar hein, mas tem que ser forte. Então, ela tem autonomia de 40 quilômetros no máximo, mas eu não vou confiar. Vou sempre considerar uns 30, 35. Suporta até 150 quilos, tá dizendo aí. Então não vai caber nos dois, vai ter que dar uma emagrecidinha, ou eu ou você. A gente vai tentar né, andar de dois. E chegar no máximo 40 por hora. E olha só o detalhe, vem com uma capinha de pano no pneu. Não vai esquecer de tirar hein, porque ela é bem discreta, é preta também. Eu falei pra ele não tirar, porque assim já deixa... Já poupa o pneu. É, já... O que que você vai precisar fazer então? Que não vem feito. Vai ser ajustar o guidão, ajustar o freio, colocar o banquinho traseiro e colocar a bateria no lugar. E os pedais né? E os pedais, é. Só. O resto a moto vem pronta já. Luana e suas Luanices. Ela me perguntou se a chave ia ficar aqui o tempo todo, se aqui desligava a moto. É a chave do compartimento da bateria. Não sei, ué, não conheço. Informação muito importante, o pedal tem lado, viu? Aqui ó, você pode ver que tem um R e um L. Não sei se dá pra ver. Left e right. Isso, como é que é? Right. Como é que é? Left e right. Esse aqui é o que? Left, right deve ser... Right. Direito. É o do R né? Direito. Então esse vai lá. Só sei porque o teu esquerdo já tá colocado. Porque senão não entra de jeito nenhum o pedal, tá? Ó o barulho do avião, peraí. Não vem não. Não vem não. Acho que terminamos, hein? Tá pronta a vento bike. Quase pronta, porque não colocamos a tampa da cesta, porque senão a gente achou que ia ficar batendo muito. E isso aqui, segundo a Luana, veio com um parafuso defeituoso que não dá curso até o final. Fica meio bambu. Então vamos ter que ver como é que é isso aqui. Mas tem já um retrovisor, né? E já dá pra ver o que tá vindo atrás. Então... Então, ó. A bateria vem cheia. A gente vai estrear já, né? Pra dar sorte. Pra dar sorte, vamos colocar... Não foi o que aconteceu com o bote da última vez, né? Você colocou adesivo, deu azar. Deu sorte. Não, a gente ficou... Não, não, você tá enganada. Foi o dia da pescaria que eu coloquei o adesivo. Não, então. Então. Mas depois a gente não conseguiu, lembra que caiu o bote. Ah, é verdade. Aê! Aqui tá bom, né? Aham. Tá. Avento bike. Avento motinha. Avento scooter. Já vamos estrear já. Doze segundos depois... Agora é a hora da verdade, vai. A gente acelerada, vamos ver. Aí, tá aí, não. Você tá parecendo o Bob. Acelera aqui, né? Vai, só a vez de dar a primeira acelerada aí, vai. Não pisa no... Pisa aqui em cima, assim, ó. É num mesmo, quer pra deixar? É num. Ah, é a primeira acelerada. Não vai cair, pelo amor de Deus, hein? Cara, é muito engraçado isso. Parece aqueles chinês mesmo da... Do Braz. Gostou? Espera aí, eu agora. Meu pé não cabe aqui. É um negócio aí muito pequenininho. A hora da verdade, se vai conseguir, dois. Gente, a última vez que eu fui andar... A primeira vez, na verdade, que eu fui andar de moto com o Bruno, ele esfolou meu pé. E eu tô, assim, vendo que tá bem parecido. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Bora, taca ele pau nessa motinho. Ela não tá aguentando, não. Ah, sério? Não, deixa eu pedalar aqui pra ver. Não é possível. Acelera. Aí, pedalando, acho que tá indo. Tá, mas tenta acelerar pra ver. Nossa, ela é meio instável. Ela é meio instável. Ih, tá um barulho estranho. Agora, deixa eu botar o motor na maior potência aqui pra ver se vai. Pera aí. Ai, meu Deus. Que medo. Medo? O Bruno é desastrado. Eu também, eu tô com medo. É, de dois, só pedalando na subida. Mas não tá subindo, então? Não. Só se pedalando. Você tá acelerando e não tá indo? Ah, eu tô, tá num pedal mole aqui, ó. Pera aí, pera aí, vamos ver. E já tá fazendo uns estralos, a motinha, hein? Acho que não aguenta nós dois, não. Agora parece que tá indo, hein? Agora parece que tá indo. Tá pegando o trem. Cara, o meu pé... Tô pedalando no chão aqui. Não me derruba, pelo amor de Deus. A sorte que ela é tão baixinha que não tem nem como cair, que você já tá quase no chão aqui. Ó, parece que ela tá embalando agora. Eu tô me sentindo uma criança aqui. Cara, o pedal vai raspando no chão. Sério? Mostra o pedal. É muito de criança. É infantil demais. É fantástico mundo de Bob. É bem isso, né? Agora sim. Plano, ventinho na cara, ventinho no cabelo. Vou até soltar o cabelo pra dar uma brisa aqui. E a gente pegou mais um semáforo fechado. Cuidado. Aí, pronto. Passou. Ih, tá fazendo barulho estranho. Faz barulho estranho. Peraí, 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 peraí. Cancela, cancela. O Bruno me largou pra trás. Falou que eu tô muito pesada. Que a motinho não tá me aguentando. Ela tá fazendo uns barulhos, gente. Ela aguenta 150 quilos. Eu acho que dá exatos 150 quilos o meu peso e o dele. O que que você falou? Aproveitar, passar no posto ali, calibrar 45 libros, que é o recomendado. Tá. Pra ficar bem... Aí, agora sim, 45 libras. Talvez melhore aí o desempenho dela. E aí, Debbie Lloyd? Debbie Lloyd, dá uma carona. Eu sou o Debbie, você é a Lloyd. Dá uma carona. Quanto tá pesando? Sim, sim. Tchau, tchau. Tamo chegando. Ainda não. Gente, eu tô com vergonha de andar nessa bike aqui. Deve tá engraçado demais. Nós dois, nessa baiquinha aqui. Vou acelerar o máximo agora, hein? Taca-lhe-pau. Um dois, hein? Taca-lhe-pau, esse é o ladinho. Taca-lhe-pau nesse carrinho, Marcos. Mais potente de todas. Uhul. Ela é ridícula. Parece do Debbie Lloyd mesmo, de verdade. Mas ela é funcional. Ó, sozinho, como que ela vai rápido, ó. O motor no segundo nível aqui, tá? Me espera. Sumiu. Pronto. Podemos voltar agora. A única coisa é que a gente se sente muito pequenininho perto dos carros, né? É. Se sente uma formiguinha. Aí, a gente tá chegando aqui em casa, mas não vamos parar. Vamos até lá no shopping, ver como ela se comporta naquela subidona lá. Mas não vai aguentar a subida. Olha, não sei se é muito viável, porque na subida eu tenho que descer, andar a pé. Se fosse uma bike normal, só pedalar de boa aqui. Mas ali, pelo jeito, nem pedalando. Parece que aguenta direito. Não sei se vale a pena, não. Esqueci de filmar, mas ali na subida mais íngreme que teve ali embaixo, de dois ela não deu conta mesmo. A Luana teve que descer. E de um eu fui pedalando com o pedal assistido, daí ela foi indo. Eu não fiz tanto esforço, mas mesmo assim ela sofreu bastante. Agora ele chegou aqui no plano de novo e vamos continuar. Olha, eu vou passar do lado do agente de trânsito ali pra ver se ela vai falar alguma coisa. Vai levar a multa. Tem dentro da recessa de carga. Vai ver essa. Vai ter aquela bicha ali. A outra Luana vai dar a volta dentro do shopping. Eu vou com a motinha lá na outra portaria encontrar com ela, porque não pode entrar com esse tipo de veículo aí no... Nem de bicicleta, na verdade, no shopping. Então eu vou dar a volta e vou encontrar ela lá do outro lado. E vou pegar uma subida. Pra chegar lá do outro lado, vou pegar a subida. Mas sozinho já vi que é bem tranquilo já. Esperando a Luana, comendo uma menuzinha aqui. Já tá demorando já pra dar a volta no shopping. Eu combinei com ela nessa portaria aqui. Não sei se ela se perdeu. Uma eternidade depois... Vai, ô barbeira! Quase foi pra rua. Chegamos! Sons e salvos! Primeiro rolê com a Avento... Como é que vai chamar? Avento Moto? É, tem sugestões aí do nome da nossa motoquinha aqui. E o que você achou? Ah, eu achei que pra uma pessoa só compensa bastante. Pra duas, talvez não muito, porque na subida tem que descer, né? Daí tem que ir a pé, então não sei. Assim, é melhor que a pé. Mas talvez a bike seja mais rápida, uma bike convencional. Mas pra uma pessoa sozinha, acho que vale bastante a pena. É, eu gostei também. Eu achei um custo-benefício legal pra quem quer opções de mobilidade urbana, né? Bem melhor que usar um carro, né? E olha aí, quanto que usou de bateria nessa voltinha que a gente deu, que foi mais ou menos uns 10 quilômetros. Aqui, ó. Um tracinho. São quatro tracinhos e tá entre quatro e três. Ou seja, ele cumpre o que promete. E a gente tava em dois, hein? Acredito que com uma pessoa só, ela cumpre o que promete de ter uma autonomia de 40 quilômetros, viu? É. Então é isso. Diga aí nos comentários o que você achou, o que vocês acharam da nossa nova motinha. É, se alguém aí tem, conta como que é a experiência com a sua. Valeu, esse foi mais um vídeo. Um abraço, até mais. Agora a gente vai tentar colocar a aloha ali na garupinha. Só que não, né, aloha? Não cabe nem a sua bunda ali. Então. A cordona. Aquela hora, a gente esqueceu de falar uma das coisas mais importantes, né? Que é a bateria. Então, estamos gravando aqui esse complemento. A bateria fica aqui, uma chavinha. Onde achei que ligava a moto. Pera aí, é essa chave aqui. Aí vem essa tampa e a bateria fica aqui com esse cabo. Tudo isso aí é bateria? É, daí vamos ver o peso dela aqui. Bateria de chumbo, tá? O carregamento dela parece que dura... Ela não tá presa em alguma coisa. Seis horas. Nossa! É meio chatinho de tirar, eu vou te falar. É meio pervadinha. Deixa eu ver. É, mas... É mais leve que a bateria que eu uso no trailer. Mas é pesadinha mesmo. Então, é isso. É o complemento que faltava. Bateria de chumbo. Carregamento é umas seis a oito horas. E a loja quer andar na moto. Meio chatinho de entrar, mas nada demais também, ó. Colocou. Plugou o cabo. Colocou a tampa. Imagina a loja de pé ali, igual lá na Indonésia, que os cachorros vão de pé ali. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí